Olá, povo de Deus, sábado 16 de julho de 2022, da 15ª semana do tempo comum, Nossa Senhora do Carmo. A nossa reflexão de hoje é a partir de Zacarias 2, 14 e 17, Mateus 12, 46 e 50. Rejubila, alegra-te, cidade de Sião, eis que venho para habitar no meio de ti, diz o Senhor. Muitas nações se aproximarão do Senhor naquele dia e serão o seu povo. Habitarei no meio de ti e saberás que o Senhor dos exércitos me enviou a ti. O Senhor entrará em posse de Judá como sua porção na terra santa e escolherá de novo Jerusalém. Emudeça todo mortal diante do Senhor. Ele acaba de levantar-se de sua santa habitação. Quando lemos o livro do profeta Zacarias, constatamos que há três tempos tão diferentes que nos leva a deduzir que, no mínimo, são três Zacarias. Zacarias, ou seja, um livro tripartido que nos sugere três autores. O primeiro redigiu Zacarias de 1 a 8, o segundo de 9 a 11 e o terceiro de 12 a 14. O contexto de nosso texto de hoje é o do primeiro, Zacarias, tempo de dominação do Império Persa. Todo e qualquer império impõe aos povos dominados um sofrimento muito grande e o projeto de dominação internacional dos persas não seria diferente. Porém, eles costumavam deixar certo espaço de autonomia no âmbito da cultura para os povos conquistados. Permitiam o uso da própria língua e favoreciam o cultivo de várias expressões religiosas. A reconstrução do templo da religião judaica cabia dentro desse espaço de autonomia. Essa política persa se constituía num projeto econômico e numa estratégia de dominação. Nesse contexto, nosso texto servia para animar a comunidade e dar esperança aos judeus que se dedicariam à restauração do templo. Porém, mais importante que o templo, é a esperança voltada para a realização da promessa davídica. Trata-se do projeto messiânico que sustenta a esperança dos judeus que vivem em torno do templo de Jerusalém. Nesta esperança está embutida a superação da dominação persa. Aqui entra o nosso texto. Rejubila, alegra-te, cidade de Sião, eis que venho para habitar no meio de ti, diz o Senhor. Com isso, Zacarias quer animar o povo para a construção do templo, sim. Hoje, quando fazemos memória de Nossa Senhora do Carmo, esse texto nos sugere que Maria é um templo de Deus, que traz Jesus para viver no meio de nós. Tal realidade, isto é, ter Deus no meio de nós é tão magnífica que o profeta diz, Deus, emudeça todo mortal diante do Senhor. Ele acaba de levantar-se de sua santa habitação. Mateus 12, 46, 50. Enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus, olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse, eis minha mãe, meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Interessante comparar nosso texto com a narrativa de Marcos, que é mais recheada de detalhes. Ele diz que os familiares de Jesus, além de não acreditarem nele, até pensavam que tinha enlouquecido e tentavam levá-lo para casa. Dá a impressão de que Mateus achou essas informações demasiado escandalosas para os seus leitores. Daí que sua narrativa é mais branda. No capítulo 12 de Mateus, temos a questão da controvérsia com os fariseus por causa do sábado, da expulsão dos demônios e do pedido de um sinal a Jesus, que lhes diz que nenhum sinal será dado a esta geração perversa. Eram muitas situações de embate. Imaginemos a cena de hoje, Jesus cercado por uma multidão, quando chegam seus familiares e manifestam vontade de falar com ele. Jesus, ao levantar a questão sobre quem são seus parentes, declara que essa condição não é fruto da carne e do sangue, mas da escuta e atuação de sua palavra. Os discípulos que escutam a sua palavra abrem-se à comunhão com ele, superior a que decorre dos laços de consanguinidade. Com estas palavras, Jesus não desfaz do valor da família de sangue, mas destaca que a família de opção é mais importante porque ela optou por segui-lo. Quando ele diz que todo aquele que faz a vontade do pai que está no céu são verdadeiramente seu irmão, sua irmã, sua mãe, podemos dizer que se trata de uma palavra de inclusão de Maria, pois se há alguém que viveu para fazer a vontade do pai, foi ela. Hoje celebramos a festa de Nossa Senhora do Carmo, ou do Monte Carmelo, cuja devoção ficou muito popularizada pelo uso do escapulário desde o século XII e com sua festa desde o século XIV. Este consiste numa fita com as duas medalhas, o escapulário. Em cada ponta, que colocada no pescoço, uma medalha deve ficar no peito e a outra nas costas, protegendo o fiel que se consagrou à Nossa Senhora. Terminemos nossa reflexão de hoje rezando juntos a oração do fiel que usa o escapulário. A oração do escapulário diz assim, Santíssima Virgem Maria, esplendor e glória do Carmelo, vós, olhais com especial ternura, os que se revestem com vosso santo escapulário. Cobri-me com o manto da vossa maternal proteção, pois a vós me consagro hoje para sempre. fortalecei a minha fraqueza com o vosso poder, iluminai a escuridão do meu espírito com a vossa sabedoria, aumentai a minha fé, a esperança e a caridade, adornai a minha alma com muitas graças e virtudes, assisti-me na vida, consolai-me na morte com a vossa presença e apresentai-me a Santíssima Trindade como vosso Filho dedicado para que possa louvá-la por toda a eternidade. Amém. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. Um beijo no seu coração.